A segunda edição da Comic-Con Portugal arrancou em modo de ansiosa antecipação do sétimo filme da Guerra das Estrelas. Mesmo que não estivesse à beira de estrear um novo filme, a saga espacial criada por Jorge Lucas é de qualquer forma incontornável em qualquer Comic-Con que se preze. Em termos de cultura pop, está no topo da pirâmide, cujos degraus vão passando e descendo por mitologias várias, desde O Senhor dos Anéis e Harry Potter, super-heróis da Marvel ou DC Comics, até heróis de manga japonesa e séries televisivas. Este ano há um grande envolvimento com todo o universo de Star Wars, como é expectável. O filme estreia no dia 17. Temos imensas atividades relativas a Star Wars, temos mais de 100 Stormtroopers cá presentes e temos uma grande área de videojogos que está a ser completamente divertida para todos. Há também espaço para o cinema de culto, como no caso do Deloitte Kaufman, criador do Cinema Troma, de uma ação, humor, violência e erotismo de série B. Porto Comic-Con, o melhor Comic-Con do mundo. Minha esposa e eu estivemos aqui em 1974 para o nosso anemão. E nós vimos logo depois das carnais. Os jovens, antes de que você nasceu, os jovens nos dão carnais. E eu vim ao Fantasporto algumas vezes. Eu vim com Manuel Oliveira. Quando ele era 99 anos, eu fui numa data com ele. Ele era muito legal. O chamado cosplay ou imitação de heróis da cultura pop é também já a imagem de marca deste tipo de convenções. Vestidos, estamos de várias coisas diferentes. Tenho a Sónico, a Semi. Depois temos aqui a Ana de Simoneta. Temos a Umaru, de Umaru. Sou de protagonista de Cinemaimão. Estou de Bássaro. Sou fã de Adventure Time. E o Jake? Neste caso é uma espécie de alteração do Darth Vader. Um Darth Vader victoriano, por assim dizer. Atender para o steampunk. Victoriano atender para o steampunk, sim. A segunda edição da Comic-Con Portugal prossegue até o domingo com perspetivas de aumento de visitantes em relação a 2014, muito por culpa da expectativa gerada pelo próximo filme da Guerra das Estrelas. Ataus. Ainda.